O leão de Judá, aquele que venceu Yeshua Hamashiach, é o Todo-Poderoso, é ele que está correndo atrás de você. Os outros leões tentam, mas só ele deve ter o governo da sua vida. Existem inúmeras coisas que se tornam leões que rugem contra a nossa vida. Raiva, ódio, angústia, depressão e todas as outras coisas são leões que se levantam para destruir. Mas o leão de Judá, ele venceu por nós. Eu e você precisamos identificar quais são esses leões que rugem contra a nossa vida, que estão ao derredor e nos aprisionam para destruir o propósito de Deus sobre eu e a sua vida. Depois de identificados os leões que rugem contra a nossa vida, nós devemos nos submeter plenamente, absolutamente, ao leão de Judá. O único e maior leão, o leão da tribo de Judá, Yeshua Hamashiach. Que você saiba identificar tudo isso e saiba se submeter ao leão da tribo de Judá. O rugido do leão está bramando, está sendo ouvido nesse mês e você tem a oportunidade de crescer nele.